Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxa andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxa andar Também não vi o coxa andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Bem-aventurado quem crer sem ver E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Vem me ajudar a confiar Eu não consigo, Senhor Prometo e minto, Senhor Não avento mais confiar em mim E se a doença não curar E o emprego não vingar E o filho não voltar Mesmo se meu barco naufragar Mesmo se meu barco naufragar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não quero desistir, Senhor Não quero mais duvidar Não quero mais duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Embora eu morra aqui Eu não quero mais duvidar E se a fornalha me queimar Eu não quero mais duvidar E se a fornalha me queimar E se a fornalha me queimar A CIDADE NO BRASIL